E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou o Washington Lisboa e antes de mais nada se inscreva no nosso canal e ative as notificações se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, vamos direto para a notícia, que é sobre o ator de sucesso da TV que é encontrado morto em apartamento aos 58 anos de idade e uma suspeita é levantada pela polícia. Olha só, uma grande tragédia causou comoção nos fãs do universo das séries e produções televisivas. Isso porque, nesta segunda-feira, o ator Michael Williams foi encontrado morto nas dependências de seu apartamento localizado no bairro do Brooklyn, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, aos 58 anos de idade. As autoridades policiais estadunidenses ainda investigam as causas da morte. Entretanto, publicado no New York Post, o sobrinho de Michael, que encontrou o corpo do artista já sem vida, localizou no interior do apartamento resquícios de drogas. Por conta disso, as suspeitas mais possíveis nesses instantes são de morte provocada por uma overdose acidental. O grande sucesso da carreira de Michael Williams foi em sua participação nas séries O Chamado, vinculada entre os anos de 2002 e 2008. Na produção, ele interpretava o papel de Omar Littley. Olha só, galerinha, mais uma informação de última hora pra vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sou o Washington Isboy, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.